Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aí, ó Estamos aí em Caxias, rapaziada Festivalzinho de charuto de 70 O pau tá quebrando, só tem um pouquinho de pipa lá atrás já Agora vem aqui pra frente pra poder aparar Aí rapaziada, tá tudo aqui, ó Pra ir pra xepar também Tem a galera ali atrás, ali embaixo E tem mais gente lá pra atralar xepando também, rapaziada Vim bem aqui, tô aqui no meio aqui da galera Pra poder aparar Acho que passar a gente vai tentar aparar, vou usar o raião aí, ó Da família da pipa, rapaziada, se quiser descobrir aí, ó Raião top pra caramba, principalmente aí pra quem apara Muito bom, lembrando Soltando puro aí, ó E vamo que vamo, rapaziada Começou, vamo ver quantas pipas vão aparar, hein Aí, tem voada aí, ó Aí, voada verde aí, quem tá no alto Acho que dá pra tu, hein, roxinha Dá não? Aí, passou, mano Ah, é do Flamengo que tá parando, ó Ela vai junto Vai nada, cortou Esses caras da frente tão laçando? Tão Ih, eu era pra ter botar Não? Eu era pra ter botar de ceró, então Se esse cara laça É porque eu tô puro É muito grande Ih, não fala pra ele que eu tô puro, não, hein, menor É, aí que eles vão querer Tira da para não, cara Tira da para não Senão eles vão ter direito de vir aqui cortar nós Quando nós aparamos Já parou Tá voada? Vai que ele não vai conseguir aparar não, mano Ele vai picar, ó Ele vai picar, ó Foi junto Vira, vira a pipa Vira a pipa Foi Eu queria que minha pipa virasse pra eu sair da linha, mano A minha tá pura Não vai te cortar não Minha linha tá pura, pô A minha linha tá pura Não vai te cortar não, relaxa Tá purinha Eu tentei voltar com a raia Mas a raia demora virar Tem que botar a cabeça mais em cima Vou mesmo Vai, vai, vai Coxinha andar Vai, coxinha andar Roda pro outro lado Pro outro lado, mano Tá bom, tá bom Para o dedo Aí, ó Já era Vai pegar com a branquinha ali, ó Olha lá Dá pra pegar, ó Tá bom É dele Ai, cuidado com a pala aí Para não quebrar, hein Carro passando aí, ó Só segura ela que eu vou puxar Segura aí Pô, ventão agora do nada Saiu já Ah, enchei de pipa aqui Toma, toma Pô, botar minha raia logo Segura aí Segura aí pra ele Vai dando a linha Vai dando a linha Qual? Ah, é a roxa Roxa tá voada Roxa tá voada, mano Ele vai pegar na linha Vai junto, mano Já fica na espera Que ele vai junto Ele vai junto, filho Afunda, afunda a tua Afunda a tua Se não tu vai voar Larga, larga a linha Larga a linha Larga a linha Vai na mão? Calma, calma, calma Vai na mão aqui, ô Volta aí Devagar, né? Lá aí, ela era, mano Tu tá com o cerol? Tu tá com o cerol? Puxa Eu ainda ia falar Não puxa Porque ele tava correndo Bora marimba, rapaziada Bora Cuidar pra não voar, mano Mesmo assim Mostra o cerolzão Ele é desses caras aí, meu irmão Vou bater, ele vai cortar na hora Tá vindo a voada? Tá Já era, não vai dar pra pegar, não Ai, duas voadas lá em cima, mano Tem que botar a cabeça em cima, cara Ah, é vermelho aqui, ó Facinho de aparar, mano O maluco foi uma parada aqui da frente Puta preta Sai, sai, sai Peraí, peraí, peraí Vou ter que aparar só essa, mano A outra não vai dar aparar, não É só não pegar na linha Se pegar na linha, ferrou Filha da mãe, cara Cara, que maldito, velho O cara lá do outro lado Só pra encerrar mesmo Nem ele parou Daqui a pouco eu vou até um cerolzinho, filhão Vou acabar com a vida dele Não vai parar mais nenhuma Ai, minha pipa estourou, mano Rasgou? Olha a linha A própria linha dessa é pra preta Ela rasgou a pipa em cima Ou embaixo, sei lá Verde aqui, cheio de linha, tá? Vai levar um montão com a linha, ó Aí a outra aqui, bonitona, mané Aí, o cara parou duas aqui em cima, ó Vai sair, vai sair É muita pressão, mano Vai dar pra ele levar, não Vai sair, mano Vai sair Bonitona, mané Aí, rapaziada O cara parou, ó Aí, voada, rapaziada O moleque parou de novo Tá na linha também, rapaziada Vai dar pra pegar, não A verde dá, a verde dá, a verde dá Tô muito isolado, mano Rezar a panha dele não me cortar, né? Cuidado, hein, rapaziada O pio vai ficar sem controle, hein Ai, cortei a envergação Agora vai ficar fácil pra trazer Cortei a envergação Aí, a outra roxa Será? Cadê? Passou, né? Pô, fiquei distraído Podia ter parado Se eu trazer essa logo, mano Antes alguém me corte Caiu a amarela, mandaram lotada, filho Aí, rapaziada Cheio de linha A linha pode pegar pra vocês Pô, não vai dar pra parar Tô muito isolado Os caras vão aparar aqui, ó Se passar, ó Paro, mano Tô vendo Tô vendo, tô vendo a linha A linha pode ser a linha, tá? Bandela E aí, retraso-te E aí, Whatever Tô vendo, prima Vai sair da paro dele Vai sair da paro dele, mano Agarrou na melinha, impressão minha Ai, vou voar Saiu Sabia, mano Só vê a outra Parei Caraca, nunca mais Ah, fui junto A colorida tá na minha parte Corta a colorida não, corta não, corta não Caraca, que doideira, viu isso? Perdi minha raia, parei essa Com essa, aparei a outra E aí, rapaziada, que aparei agora, ó Que doideira, viu? Aparei a verde Cortaram minha raia Aparei essa com a verde E perdi a verde É, pegaram a mão essa, mena Vai não, na marimba, cara? Pô, tô de sacanagem Facilhinho de pegar Pô, na marimbinha tu pegava, ó Molinha Ai, peraí, peraí, peraí Peraí, que agora não dá pra fazer nada, mano Pegaram? Pegaram, pegaram Mas cai nem baixo, cara Pegaram? Apenas, depois Gostou? Pegaram? 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 Fala só na rabiola, tô pegando a linha furada. Não, não. Vira não, pipa. Virar dá ruim. Só pipa aqui vai virar no meio da minha linha, ó. Ah, é outra aqui, bonitona, mano. Pô, dava até pra parar, mano. Mas essa é muita pressão. Já tá com maior pressão essa do T. Aí, rapaziada, vindo, ó. Tá bem que eu botei nó, mano. Você não bota o nó, ia lá pro cabrecho, vai ficar ruim. Vento fortão. A branca vai me cortar, não. Aí. Maneiro, né? Puxa a linha da pipa, rapaziada. Charutão, rapaziada. Tá muito perto? Tá. Pra saber se eu vou ter que puxar a linha. Deixa a branca tentar. Se ele não conseguiu, eu aparo. É. Se ele tiver com cerola, ele vai cortar, mano. A pressão, ó. Vamos ver se ele vai levar a minha... Falei que ele não ia levar. Tá bem que tá desenvergada, filho. Vem embora. Ah, qual é, menor? Meteram a mão mesmo. Saiu, filho, ó. Tem nem o que fazer, mano. Moleque, meteram a mão. Pô, aparelho bonitinho. O cara meteram a mão, mano. Cortou, mané. Quero nem ter aparado isso, cara. Eu aparei porque eu tava em cima da minha linha. Pô, aquela lá tava linda hora pra parar, mano. Olha aqui, ó. Lá apareceu o Ereco aqui. Me ajuda aqui. A linha tu pode pegar pra tua. Não quero a linha, não. Pega a linha laranja ali e corta aqui, ó. Traz aí. Corta aqui, ó. Boa. Olha lá, lá em cima também. Só porque eu não tô no alto, cara. Impressionante. Ai, tá cheio de linha aquela ali, mano. Cheio de linha. Molezinha pra parar lá. Caraca, tem um bonitão aqui, preto e rosa, filho. Tomara que dê tempo. Deu da linha pra parar. Vou. Pô, tomara que saia. Vai sair, ele vai tentear, ele vai tentear. Ele vai tirar, ele vai tirar, mano, ó. Ele não vai deixar, não. Vou até dar linha, filho. Isso daí eu vou tentar parar. Pô, não é possível que ele vai levar, cara. Pô, ele vai levar, mano. Corta. Corta. Grudou na linha dele, mano. Ele tá até tentando tirar, mas não sai. Cadê? Ah, cachorro louco eu não quero não. Queria aquela ali, mano. Pega pela linha, pega pela linha, rapaziada. Eu não vou parar não, filho. Deixa isso embora. Fabiola toda embolada, meu irmão. Vai parar aí junto. Puro ainda. É, pô. Tem uns caras tentando lá direito, escutando barulho. Olha lá, ó. Olha lá o laranjei desesperado. Tem alguma povoada aqui, ó. Ah, lá em cima. Essa vai ser foda de eu parar, hein. Que isso? Eu sou de menos, mano. Cara, eu tô de menos, filho. Foi embora. Na direita. Ah, o outro charu tá parando. Foi junto. Ah, eu tô fora, filho. Isso daí, ó. É, bater ali eu ir junto também. Ai, caralho. Lá em cima, mané. Roda mais. Duas. Tomara que eu tô no meio da mão agora, filho. Caraca, a pressão, mano. Dessa, foi embora. Sabia que nadava, mano. Muita pressão. Pegaram, olha lá. Iam pegar do mesmo jeito. Esses caras tão voando com muita linha, mano. Aí eu vou aqui, ó. Por aqui. Tá abrindo? É, você tá sem linha. Se passar, eu vou parar de bobeira mesmo. Não vai passar não, vai. Porra, as gás, deixa pra lá. Ah, destruíram a pipada toda. Ainda, saiu ainda. Ei. Ah, saiu a rabiola. Qual é, cara? Rabiola ruim. Olha lá. Como é que pode, cara? Viu? E ela tá aqui na frente. E ela tá aqui no marco. Três pra moeda doce. Três pra moeda doce. Aqui, menó. Tu não solta pra mim rapidinho, não? Só vou comprar amargo ali. Se vier pipa, tenta parar aí, ó. Pode parar à vontade. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. I don't want to waste.